Fala galera, Wagner Benetinaria para mais um Dicas Rápidas de Baixo e hoje eu vou falar com vocês sobre um problema que ocorre com muitos baixistas que é o que? Não saber as notas pela escala inteira do instrumento geralmente os baixistas estudam as notas musicais na corda lá e na corda minha as duas cordas mais graves até a casa 7 então se você falar para o baixista tocar nessa região aqui ou nas duas cordas agudas aqui ele já fica meio inseguro, já putz e acaba falando assim, vou tocar aqui na região que eu estou confortável então nas duas cordas de cima até a casa 7 isso contribui para o baixista não evoluir no instrumento então é bacana ele saber as notas na escala inteira então imagina a seguinte situação tem lá um tecladista ou um guitarrista e ele falou ao baixista os acordes aqui, Dó maior e Sol maior geralmente o baixista pega e vai atrás das fundamentais dos acordes então nota Dó e nota Sol e para muitos baixistas acabou aí, aprendi a música ele toca dessa maneira o resto da vida e a música morreu para ele então uma coisa bacana é tentar achar essas notas na escala inteira do instrumento então eu fiz um backtrack aqui com os acordes de Dó maior e Sol maior para a gente mapear essas notas na escala inteira como exercício, então vamos lá 1, 2, 3, 4, Dó 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 Sol 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 Dó de novo Dó Sol 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 Certo? Logicamente que eu peguei uma sequência de acordes bem simples Dó maior e Sol maior mas você pode praticar isso nas músicas que você toca tá bom? Então essa foi a dica de hoje qualquer dúvida comente abaixo do vídeo e até a próxima valeu! Música los